A atividade de entrega e equipamento é a salão do Ministério da Juventude e do Desporto Vila Verde de Litera esta semana. O Ministro da Educação e da Juventude e do Desporto Dulce de Jesus Soares Atetim equipamento para a prevenção do Covid-19 para a máscara do Rio Lima não há morro que desinfectam e distribui o uso da autoridade de Raiua e considera a zona fronteira para o risco do Covid-19. E há tempo que a gente entrega motorizada a Lima para a inspetora da escola o direitivo serviço que suspende a zona durante a semana em Lima, Nelarang. A estrutura TOMAC e o Ministério da Educação e da Juventude e do Desporto entregam materiais, entregam motorizada a Lima reforçam o serviço de inspeção geral em Raiua e entregamos materiais para desinfectar a escola Cira e a nossa preparação ainda vai antes da reabertura do processo de aprendizagem presencial e temos materiais para continuar a forma de estudantes em áreas remotas, uso de educação pré-escolar no ensino básico e já tem padrão da Nebema que o Ministério da Educação usa a nossa padrão da Nebema a sua critéria Nebema estabelece a escola Cira Roto antes da reabertura da escola. A preparação, conforme tem possibilidades, há cerca de 21 mil estudantes com problemas de máscara, o Ministério da Educação e Juventude e do Desporto 5 mil máscaras. A gente foi prioridade para ir a fronteira, e a fronteira é uma barra. A gente tem um trator de motor, e a gente tem uma possibilidade de entrega, e a gente tem uma administração, a gente tem uma função de inspetoria para a escola Cira Roto. Mas depois eu falo, eu sento que a inspetoria, eu tenho uma ação importante, para ter a escola, ter a qualidade da educação, ter a contribuição do professor. O Ministério da Educação nos retém apoio a nossa parceria global para a educação, o total fundo melhor em estolo, onde utiliza para preparar Fátima e Zeni e a escola Cira durante o processo de aprendizagem. Cidália Fátima, Zayme dos Santos, Zé Amen. Zé Amen.